Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto Quinta-feira, dia 14 de agosto Estamos em 14 de agosto Continuamos com as 77 de agosto Mas sim, porque nós aqui não paramos em agosto Nós não fazemos no stop Desde que começámos Ajuda-me a 13 de maio de 2000 Agora estamos em 14 2013, não é? Nunca mais paramos E não paramos Somos imparáveis Nem aos friados Nós aqui é sempre a andar E as histórias também não param Pois não, a verdade é que não há um único dia Que eu não recebo as histórias Portanto, também não podemos parar Senão não damos vazão a isto E que história é que selecionou para hoje? Olha, trouxe uma história De uma professora que conheci numa formação E portanto é muito engraçado Depois receber as pessoas no blog Isabel Pinela Fortunato Escreve-nos da Amadora Tem 41 anos E pegou naquela folha amarrotada Quero fazer outra vez o som? Quero, tenho que ir ali ao lixo Que eu não tenho Espera aí Lá vai ela, ela é rápida Ela é rápida Já cheguei A trabalhar aquela Já, agora deixa-me ver O que é que diz aqui a folha Ai, Jesus Festival de Música em Sinos Pronto, também não interessa Não é minha Não sei de quem esta Ai, é do Carlos Gopes Pois é Como é que é, Margarida? Então, é uma folha que é amarrotada E cai fora do cesto Pronto, então Diga o nome do desafio O nome do desafio é a imagem De uma folha amarrotada E agora lá vai ela Tentar acertar É para acertar ou para errar? É para errar É mais fácil errar do que acertar Mas pronto, acertei Assustou? Pronto Porque eu abaixo dá muito trabalho Isabel tem que nos desculpar Aqui a parte técnica de som Não foi fora Não foi o melhor Mas o cesto é muito grande E é difícil não errar Mas está giríssima a história Quero ouvir Olá Chamo-me amarrotada Folha Nasci lisa Mas não era tão gira como agora Fui usada por um escritor muito conhecido Ele mudou a minha vida Então passei a ser amarrotada Com muito orgulho Desde então, olha-me com respeito Sinto-me bem assim Na verdade, estou cheia de cantos Curvas E as riscas azuis Dão-me um ar sexy e único Vejo as outras todas ali Caídas no chão E eu aqui no pedestal Tal e qual uma diva Bonito Bonito Essa folha amarrotada Eu estava a ouvir a história Faz-nos lembrar Aquilo que nós somos também Não é? Nascemos com uma pele extraordinária E aos poucos Vamos tendo as nossas rugas A pele fica amarrotada Eu por acaso não fico nada triste Nem eu Nem eu E cada ruga é uma passagem pelo tempo É a vida que se vai vivendo Mas sabe que eu tinha Uma senhora que trabalhava lá em casa Quando eu era miúda E eu era muito bem disposta Muito divertida E ela dizia A menina não ria tanto Que fica cheia de rugas E eu aguentava assim Sei lá, cinco minutos A pensar nas rugas Mas passado um bocado Já estava outra vez Já estava Olho para as minhas rugas Eu gosto tanto Margarida, marcamos a encontrar amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã